Olá, hoje vamos falar do senhor astrofísico Carlos Mujer Ferrada, que é conhecido mundialmente, respeitado principalmente nos Estados Unidos, Europa, uma carreira muito brilhante dentro da ciência, até mesmo além de astrofísico. Ele, logo após sair das forças armadas, ele era e prestou serviço à marinha chilena, ele começou a se dedicar na ciência, se formou em meteorologia, sismologia, estudava, claro, os vulcões, e logo em seguida a astrofísica, ele preveu até mesmo a mudança, uma mudança considerável na órbita do cometa de Halley, além de prever terremotos. O mais assustador é que esse homem fez um alerta para a humanidade de que existe um monstro lá em cima, e esse monstro traria terríveis consequências para o planeta Terra. E muito antes dele dar as caras, a humanidade seria brutalmente afetada, até mesmo em sua existência, subsistência. Você está no canal Olhos no Céu. Meus amigos, como sempre, peço que deixem um like, peço que deixem o joinha. De acordo com a fonte El Observador, um site chileno, a passagem do planeta cometa, o cataclísmico e o último prognóstico de Carlos Munoz Ferrada. De seu observatório, em Vila Alemana, o polêmico cientista emitiu as mais variadas previsões, uma das quais reaparece nesses tempos graças às mudanças climáticas. O que chamamos hoje de mudanças climáticas, podemos dizer que são perturbações astronômicas. Então, o Sr. Carlos Munoz Ferrada disse que, quando esse corpo celeste estivesse em certa distância, seus efeitos ficariam mais evidentes, e o planeta se comportaria de uma forma muito estranha. É o que estamos vendo nos tempos atuais, o que eu canso de mostrar aqui no canal Olhos no Céu, no canal Conexão Brasil, que eu mostro também em nosso Instagram, o planeta se contorcendo por completo. As muitas noites observando o céu infinito sobre os campos de sua terra natal, chamada Cobum, nas primeiras décadas do século XX, sem dúvida, marcaram a infância de Carlos Munoz Ferrada, que desde cedo mostrou que estaria realmente à frente de seu tempo. Proveniente de uma família de camponeses, Seu nascimento foi registrado por seus pais, Félix e Lastenia, no registro civil de Ierbas Buenas, região de Maule, em 10 de janeiro de 1919. Já com sete anos de idade, atravessou campo e colinas para chegar à sua pequena escola de Linares, onde continuamente interrompia as aulas com suas perguntas sobre o universo, o sol, algo que lhe rendeu o ridículo de seus colegas, e mais de uma expulsão. Mas isso não desanimou em sua ânsia de observar o fenômeno do nosso planeta e também do universo. Carreira meteórica. Seu pai o matriculou na Escola Náutica de Pilotines de Chile, graduando-se em 1929 como terceiro piloto, e, por muitos anos, serviu na antiga Companhia Marítima Estatal em Premar, onde se formou em 1956. Como primeiro piloto da Companhia Nacional Maria Mercante, foi durante as suas viagens pelo mundo, onde se apegou ao estudo autodidata das estrelas, das alterações no clima e das forças vulcânicas e tectônicas, que foi completamente, até se licenciar como professor de astronomia e também meteorologia na marinha, tornando-se professor de navegação aérea. Anos mais tarde, ingressou na Lantili como técnico de meteorologia, tornando-se chefe de meteorologia da empresa. Ele também estudou engenharia e física experimental na Universidade do Chile, realizando estudos na Sociedade Astronômica de Paris, e tornando-se membro da Liron Astronomical Society e da Milan Astronomical Society. Então, um homem com uma bagagem dessa é muito preocupante. Uma pessoa como essa, com um currículo desse, afirmar que está vindo um monstro, que estaria para entrar um monstro dentro do sistema solar. Então, é muito preocupante. Provavelmente, é o mesmo objeto que o Constantin, Bryant e Mark Brown estão estudando, próximo ao cinturão de Kuiper. Forma internacional. Em 1936, foi o responsável pela criação, juntamente com o arcerbispo Santiago Silva, do Observatório de Concepcion, cidade de onde ascendeu a fama internacional. Dois anos depois, com apenas 30 anos, em 19 de janeiro de 1939, no jornal El Sur de Concepcion, previu que um grande termólogo devastaria o país no dia 24 desse mesmo mês. Poucos levaram em conta as suas palavras, mas o grande termólogo de Tilan chegou, sim, com quatro horas de intervalo, deixando cinco províncias em ruínas e causando a morte de 40 mil chilenos, o maior número de óbitos em um terremoto na história do Chile. Quando sua fama de cientista e pesquisador se tornou conhecida entre 1940 e 1948, foi contratado como astrônomo pesquisador pelos governos do Panamá, Nicarágua e também El Salvador. Neste último país, além de realizar investigações sísmicas, conheceu Maria Dolores Rivera, com quem se casou e teve quatro filhos, dos quais três lhe sobreviveram. Em 1948, instalou-se definitivamente numa casa central da rua Dias de Vila Alemana, onde construiu laboratório com aparelhos de sismologia de segunda mão e outros de metrologia de sua autoria. Deste verdadeiro centro de operações, por mais de meio século, continuou a realizar suas pesquisas, relatórios metrológicos, previsões de terremotos e estudos de vulcões, lançando as bases da teoria geodinâmica, pela qual ficou conhecido mundialmente. Meu pai pôde vivenciar as incipientes de um mundo transbordante e também desordenado a partir deste século. Se olharmos as coisas em perspectiva, considero que ele foi, de fato, um avanço, um homem estudioso capaz de coletar e interpretar informações e ainda divulgá-las, especialmente no campo da sismologia, onde se destaca como um dos grandes avançados em termos de previsões feitos com precisão surpreendente. E como oficial da marinha, viajou por muitos países, conheceu diferentes culturas, climas e povos. Ele foi apontado capaz de comparar e de terminar as diferenças no que atualmente dizem ser as mudanças climáticas. Para ele, essas transformações eram evidentes, mas divergia com algumas opiniões sobre as reais causas dessas mudanças. Questão que, infelizmente, não pôde aprofundar, já que já na casa dos 90, só pensava na sua partida iminente. Disse ao site El Observador sua filha Lúcia, graduada em Geografia, e reconheceu seu grande mentor, seu pai, um homem humilde, de grande sabedoria, crente e respeitoso. Virtude que diz ter carregado até 17 de outubro de 2001, quando morreu vítima de trombose aos 92 anos de idade. As mudanças climáticas não são de hoje, desde a década de 90, que o clima vem mudando e vem piorando. Cada vez mais, as pessoas mais experientes aqui no canal sabem disso muito bem, até melhor do que eu, o clima na década de 60, 70, 80, era outra coisa. Comparado com hoje, hoje o clima está completamente uma bagunça, frio em excesso, calor em excesso, na época, talvez no verão está fazendo frio, e no inverno, costuma fazer calor de verão, o clima está completamente bagunçado, chuvas excessivas, o que aconteceu na região sul do Brasil é um subproduto dessas mudanças que vão além da nossa imaginação. A teoria geodinâmica Carlos Manuel Ferrada desenvolveu grande parte de seus anúncios com base no que ele chamou de teoria geodinâmica e na influência de fatores gravitacionais e eletromagnéticos externos ao nosso mundo, produzido por corpos celestes, o que lhe rendeu admiração e também rejeição entre seus colegas científicos até hoje. O seu pensamento se entrou-se em estudar em paralelo à posição dos planetas, como agentes gravitacionais e do nosso Sol como agente causador de perturbações também gravitacionais, mas também eletromagnéticas, em particular, a posição das manchas solares no interior do tão chamado máximo solares. Ele viu nessas perturbações as relações funcionais por excelência e que pode produzir alterações até de ordem tectônica. Com o avanço dos instrumentos e técnicas de coleta de dados, é claro que a probabilidade de prever fenômenos é maior. Explicou sua filha Lúcia ao ser questionada sobre a diferença da sociedade científica nacional em relação aos estudos de seu pai. Ela enfatizou, ninguém foi e será um profeta em sua terra. Meu pai, não é exceção, é fácil falar de alguém que não está aqui para se defender. Eu me pergunto, o que esses agentes paladinos da verdade e do conhecimento nos deixarão quando eles desaparecerem no exterior? Meu pai, sempre foi respeitado e bem-vindo, pois sua contribuição ao patrimônio científico era reconhecida. E se ainda não conseguiu reivindicar-se neste solo, fora da sua pátria, já é uma figura consolidada e reputada, embora do alguns representantes da ciência, conhecedores da verdade, que se acham donos da verdade, não gostavam do trabalho do seu Acala Mais Ferrada, mas isso é indiferente, porque ele deixou o seu legado. É isso que ela quis dizer. Sua última previsão sobre um planeta-cometa. É agora que o bicho pega. Prestem atenção. No início, apenas fiz uma síntese do currículo e da história do Sr. Carlos Mais Ferrada. Sua última previsão sobre um planeta massivo, um astro massivo, esse objeto está chegando. Mas uma das propagandas que mais tem interesse na última, que despertou mais interesse nessa última década, é que é Carlos Mais Ferrada vem estudando desde os anos 1940, e que se tornou massivo após uma última entrevista transmitida pelo Canal 4 de Porto Rico em 1999. Você me passa essa entrevista aqui nos canais. Essa entrevista viralizou, que fala sobre um gigantesco cometa-planeta que se aproxima do nosso sistema solar e provocará mudanças cataclísmicas na humanidade, associadas às atuais mudanças climáticas. A mudança está chegando, a destruição está chegando, e mais do que tudo afetará a humanidade em sua existência, em sua produção e também em sua subsistência. Disse Ferrada na referida entrevista, explicando que este corpo celeste tem uma órbita elíptica, como de um cometa, em maço de seis vezes maior que Júpiter, que se aproxima da Terra carregada de energia cósmica, e não cumpre as leis celestes estabelecidas, viajando entre o nosso Sol e um Sol negro que está a 32 bilhões de quilômetros de distância. Ele acrescentou que entrará no sistema solar e seu passo mais próximo da Terra será em cerca de 14 milhões de quilômetros, o que será suficiente para exercer uma atração catastrófica sobre os minerais líquidos incandescentes no interior da Terra, causando grandes pressões internas e manifestações de vulcões e terremotos, especialmente em uma área que ele chamou de triângulo catastrófico entre o Chile, Espanha e Sumatra, que acabará provocando mudanças e a destruição de tudo o que conhecemos. O professor geólogo Jorge Garcês, que já esteve aqui em nosso canal, ele também como geólogo afirma que isso é possível, esse objeto provocar terremotos nunca presenciados e estragos também na crosta terrestre, estragos nunca presenciados com a aproximação desse objeto que vai passar apenas de acordo com os cálculos do Senhor Ferrado a 14 milhões de quilômetros, é muito perto. Espero que vocês tenham gostado, dê-me dando like, compartilhem, até mais e até a próxima.